Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Veja detalhes do novo CT do Bolívar, e os planos do clube para o futuro Copiriguit 2000 a 2023 Globo Comunicação e Participações à Política Editorial Política de Privacidade Minha Conta Anuncie conosco.